Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Meu nome é Hugo e hoje eu venho contar um pouco da minha história. E talvez, quem sabe, ela sirva de alerta para quem pensa que a vida é só estrada e liberdade. Porque eu descobri da pior forma que a liberdade pode cobrar caro e o preço é mais alto do que a gente imagina. Bom, eu tinha tudo. Uma esposa maravilhosa e dois filhos lindos. Denis e Juliana. E tudo estava lá. Casa, família, uma vida construída. Sabe aquela vida que muitos sonham? Um lar tranquilo, uma mulher compreensiva e filhos que te olham como herói. Eu tinha tudo isso. E o mínimo de como eu deveria me sentir era completo. Mas o problema é que eu nunca me sentia completo. Por dentro, eu tinha um vazio que eu não conseguia explicar. A alegria dos meus filhos não era o suficiente para me segurar em casa. Era como se, a cada dia, a rotina apertasse o laço ao meu redor. E eu, eu só conseguia correr. Não que eu não amasse a minha esposa e os meus filhos. Não, não era nada disso. É que o meu espírito aventureiro me cobrava estrada. E enquanto alguns amigos encontravam conforto no que construíam, eu me sentia preso. O trabalho, o casamento e as responsabilidades de ser pai, tudo isso me dava uma sensação de estar trancado em uma jaula. E a chave, a chave parecia estar em algum lugar distante, nas estradas que eu ainda não conhecia. E um dia, conversando com um colega de empresa, ele me disse que tinha o sonho de ser caminhoneiro. Mas a mulher dele infernizava toda vez que ele pensava naquilo. E quando o Tolentino teve aquela conversa comigo, olha, algo dentro de mim despertou. E eu comecei a me ver dentro de um caminhão nas estradas. E aquela ideia foi crescendo, me corroendo por dentro, até que eu criei coragem e conversei com a Thelma. E ela, como sempre, me apoiou, dizendo que se era o meu sonho que eu investisse nele. Desde que eu não esquecesse que tinha uma família. E em concordância, eu usei um pouco da nossa economia e investi em um caminhão. E fiz tudo, mas tudo o que era necessário para me tornar apto para a nova fase da minha vida. E como, num passe de mágica, eu conheci um homem chamado Célio. E ele não apenas me apresentou às empresas de transportes, mas também me ofereceu conselhos valiosos sobre como lidar com a vida na estrada. E olha, graças ao Célio, eu consegui um contato numa empresa de transporte bem respeitada, que dava prioridade para quem já tinha caminhão. E por conta disso, eu finalmente fui chamado para uma entrevista. E aquele foi o meu primeiro passo para a realização do meu sonho. E após dias de espera, a ligação que eu tanto esperava chegou. A empresa me contratou. E sabe, eu me lembro da primeira vez que eu peguei a estrada. Olha, foi um turbilhão de emoções. Mas, ao dizer tchau e até mais para a minha família, foi cortante. As crianças não queriam que eu fosse. E eu me lembro que a minha filha disse que não queria ficar longe de mim. Chorou, esperneou. E eu precisei prometer um presente na volta. A minha esposa apenas me pediu para eu tomar cuidado e não me esquecer deles. E eu dei um beijo em cada um e prometi que eles eram mais importantes que tudo. E que esse novo trabalho só iria proporcionar mais conforto e mais segurança para todos nós. Olha, não era fácil para mim, porque eu sabia que estava deixando um pedaço do meu coração para trás. E, sinceramente, cada quilômetro que me afastava de casa, parecia fazer esse pedaço sangrar um pouco mais. E cada chegada e cada partida era sempre a mesma coisa. E no início, cada vez que eu deixava minha casa, o coração pesava como se estivesse levando um pedaço da minha alma. O olhar da Thelma e os abraços apertados das crianças eram lembranças que se tornavam mais intensas a cada quilômetro rodado. Mas, com o tempo, eu aprendi a entender que aquelas partidas não eram um fim, mas sim um novo começo. E comecei a me adaptar ao ritmo da vida como caminhoneiro. E cada vez mais, a minha família foi ficando para esse canteio. E eu não gostava mais de ficar em casa e nem de ser o pai e o marido. E a Thelma? A Thelma me cobrava, pedia para eu prestar atenção. Mas, mesmo eu amando a minha esposa e os meus filhos, eu não conseguia pensar neles. Mas, apenas em mim, para mim, o que mais importava era a minha realização. O meu prazer de viajar, conhecer lugares, pessoas. E foi nesse pensamento que eu acabei conhecendo mulheres. E me relacionei com a Wanda, a dona de uma lanchonete de estrada. E o que, para apenas uma transa casual, acabou gerando uma criança. E sabe de uma coisa? O peso da traição se tornou tão insuportável que eu não aguentei. E acabei contando a verdade para minha esposa, na intenção dela me perdoar. E quando eu contei, o olhar dela mudou. A decepção ficou, ó, estampada no rosto dela. A nossa conversa foi tensa. Ela me disse que poderia aguentar muitas coisas. Mas a traição era algo que não dava para passar um pano em cima. E as consequências da minha escolha começaram a se desdobrar diante de mim. A minha esposa pediu a separação. E eu não tive o que fazer. E tudo que havíamos construído juntos foi rachado. Vendemos a casa e a Thelma decidiu voltar para perto da sua família. E no começo, eu estranhei bastante o fato de estar separado. Mas logo eu acostumei. Olha, não dar satisfação a ninguém foi a melhor coisa que me aconteceu. Porém, quando a gente começa a envelhecer, as coisas mudam. E eu que não sentia falta de nada nem de ninguém, Eu comecei a perceber que a vida não era apenas uma série de momentos descartáveis. E cada aniversário foi me trazendo uma clareza que antes me escapava. E as viagens que antes me enchiam de adrenalina, agora parecia uma corrida sem fim. E teve vezes que quando eu estava voltando para casa, eu pensava, Quem vai estar lá me esperando? E a resposta era dura e cruel. Ninguém. E somente aos 60 anos eu comecei a sentir o peso da solidão e o que realmente eu queria. E quando finalmente eu tomei coragem para tentar recuperar o que eu havia perdido, A realidade me atingiu, ó, como um soco na boca do estômago. A Thelminha, a minha ex-mulher, já havia seguido em frente. Ela estava casada novamente, vivendo uma vida boa ao lado de um outro homem. E os meus filhos, o Denis e a Juliana, já não eram mais crianças. Eles já eram adultos, com as suas próprias vidas e responsabilidades. E infelizmente, uma distância gigantesca havia se levantado entre nós. Eu os via raramente. E quando conseguia um encontro, a conversa era sempre superficial, formal. Os meus filhos eram muito educados, mas não havia mais profundidade e nem carinho. Eu era quase um estranho. E a referência de pai que eles tinham era do Julian, o marido da Thelma. Mas isso tudo tinha sido culpa minha. Afinal, eu os abandonei quando mais precisavam de mim. Olha, era difícil admitir, mas aquela era a consequência direta das minhas escolhas. A Wanda também arranjou um marido e construiu a sua vida ao lado de alguém que gostava de estar com ela. E deixou claro que a nossa história foi um erro que ela preferia esquecer. E que o melhor pra nós era deixar o passado enterrado. A filha que tivemos juntos, fruto de uma relação que nunca deveria ter existido, cresceu me desprezando. Ela sabia da minha história, sabia como eu tinha traído a minha família, como tinha sido ausente em sua vida e não conseguia me perdoar por isso. Ela me olhava com uma mistura de desprezo e indiferença. E cada tentativa minha de aproximação era rebatida com palavras curtas, me deixando sem ação e reação. A verdade é que o tempo, aquele que eu pensei estar ganhando ao buscar a liberdade nas estradas, se tornou o meu maior inimigo. E sabe, quando eu olhei pra trás, tudo o que restava era destroços. E eu me dei conta de que não era mais importante na vida de ninguém. E ninguém sentia saudades de mim. E pela primeira vez, eu chorei. Chorei como um menino precisando desesperadamente do colo da mãe. E sabe, depois de anos fugindo de mim mesmo, eu finalmente entendi o que realmente importava. Eram os meus filhos. Eu sabia que reconquistar o Denis, a Juliana e a Thalita não seria uma batalha fácil. Mas eu fui firme nesta certeza. Mesmo sabendo que precisava trabalhar para reconstruir a confiança que eu havia destruído. E comecei com os meus dois mais velhos. O Denis já era um homem perfeito. E a Juliana uma mulher independente. Que não via em mim o pai que ela precisava. Mas mesmo assim, eu senti que havia uma abertura ainda que pequena. E aos poucos, eu fui tentando me reaproximar. Olha, eu não forcei nada. Eu fui somente mostrando que eu estava presente, disposto a ouvir, a conversar. E fui fazendo convites. E no começo, ninguém aceitava nada. Estavam sempre ocupados. Ou então, falavam que eu tinha que ter avisado antes. Mas com o tempo, a resistência foi, ó, diminuindo. Principalmente quando o meu filho Denis terminou um noivado de um ano por conta de uma traição da noiva. E ele ficou mauzão, sabe? E eu dei todo o apoio necessário. Ligava para saber como ele estava. Perguntava se ele queria sair para tomar alguma coisa, conversar. E no momento de fraqueza dele, eu conseguia entrar e mexer com ele. E sabe de uma coisa? O Denis e eu começamos a falar sobre a vida dele. Sobre o que ele esperava para o futuro. E quando eu dei por mim, o meu filho todos os dias me mandava mensagem. E agradecia pela força que eu estava dando a ele. A Juliana, mais reservada, foi aos poucos abrindo espaço para mim. Mostrando que, embora ferida, ainda havia amor de filha ali. E foi uma caminhada longa, mas aos poucos voltei a ser o pai deles novamente. Mas a batalha mais difícil foi com a Talita, a filha que eu tive com a Wanda. A Talita sempre guardou um ressentimento profundo. Ela cresceu sabendo da minha ausência, da minha traição. E isso criou um muro enorme entre nós. E cada tentativa de aproximação era um desafio. No começo, ela nem sequer conseguia me olhar nos olhos. Chamá-la para conversar era como falar com uma parede. Mas eu não iria desistir dela. Eu sabia que tinha falhado mais do que qualquer outra pessoa. Então, eu fui persistente. Mas sempre respeitoso. E com o tempo dela, de tanto eu insistir, pequenos gestos começaram a surgir. E ela respondia de forma mais educada, aceitava um convite para almoçar, mesmo que a conversa fosse curta. Até que um dia, ela me surpreendeu ao perguntar o que eu pensaria se ela gostasse de garotas. Olha, a pergunta dela me pegou de surpresa. E eu respirei fundo, olhei para ela com calma. E na minha cabeça eu pensei, eu? Eu acho um absurdo, ridículo. Mas antes de deixar as palavras que estavam na minha cabeça falar, eu me coloquei no lugar dela. E falei naturalmente que o importante era que ela fosse feliz. E independente de quem ela amasse, eu estaria ao lado dela. E depois disso, ela começou a me ouvir e a gente foi resgatando uma relação que nunca houve entre nós. Olha, reconquistar os meus filhos foi a tarefa mais difícil da minha vida. Mas valeu a pena. O meu filho Denis sempre teve o sonho de montar uma autoelétrica. E me convidou para ser o seu sócio. E como eu já estava decidido a deixar a estrada, mergulhei de cabeça na ideia. Escolhemos um ponto estratégico na cidade e abrimos o nosso estabelecimento. E felizmente, o negócio prosperou que abrimos uma segunda loja. E nesse nosso negócio, eu acabei conhecendo a Magda, uma cliente. A gente teve tanta sintonia que em três meses de namoro, decidimos morar juntos. Agora, depois de 15 anos ao lado da Magda, com os meus filhos sempre por perto, eu sinto que, embora eu tenha demorado muito, encontrei o que eu sempre procurei. E sabe de uma coisa? Não foi a liberdade das estradas que me deu a felicidade. Mas sim o amor, a família e a chance de começar de novo.